O Anker Soundcore Liberty 4 NC veio como um upgrade muito bem-vindo do Liberty 4, trazendo aí algumas melhorias de autonomia, qualidade do ANC e ainda custando um pouco menos. Mas eu analisei aqui também o Realme Buds Air 5 Pro, que também é uma opção ainda mais barata, de qualidade excepcional e que por isso está dividindo opiniões por aí. Nesse vídeo eu tenho o objetivo de detalhar quais são as diferenças entre eles e chegar a um veredito de qual vale mais a pena. Pela minha tabela comparativa você já consegue ver, mas alguns detalhes importantes que eu vou explicar aqui podem ser decisivos na sua escolha. Então acesse o meu ranking pelo link aqui da descrição, onde eu também vou deixar os links de compra, mas também ouça as explicações que eu vou dar aqui para você não se arrepender depois, beleza? E o Cuponomia está oferecendo 10% de cashback nessa Black Friday da Amazon e também no AliExpress ele vai oferecer somente no dia 24, 8% de cashback. Então basta você ativar ou então você pode acessar pela extensão do Google Chrome e está ativando o cashback. E se você ainda não se cadastrou no Cuponomia, aproveite para se cadastrar agora pelo link que está aqui na descrição e só de você se cadastrar você já vai ganhar seus primeiros R$5. Bom, os dois vêm aqui nessas caixinhas simples, não tem nada demais, então vou até deixá-las de lado aqui para já te mostrar logo as cases deles, que são bem diferentes, inclusive aqui na espessura dela. Pode ver aqui que do Liberty 4 NC é uma case mais grossa do que a do Realme Buds Air 5 Pro. E aqui na parte de trás, nas duas, não tem nada. Aqui nesse lateral do Realme a gente tem esse botão lateral, aqui na parte de baixo a entrada de carregamento USB tipo C e na frente deles ambos tem os LEDs. Quando a gente abre a case aqui ele acende esse LED, então já entra no modo de pareamento e abrindo aqui essa case que abre dessa forma, simplesmente pressionando esse botão ele tem esse LED em cima do botão também aqui e também já entra no modo de pareamento. Então mais legal essa questão aqui do Liberty 4 NC e também uma case com a pintura metálica, bem bonito, bem diferenciada como costumam ser os produtos da Soundcore. Já aqui do Realme é um pouco mais simples, bem parecido com o Realme Buds Air 3. Desde essa versão do Air 3 ele continua com essa case bem simples aqui, não teve nenhuma modificação. Agora os fones, eles estão dispostos em pés aqui nos dois fones, só mesmo a forma de retirar eles aqui que são diferentes, mas eles tem uma cabeça bem parecida também justamente porque o encaixe também fica bem parecido, porque é uma cabeça redondinha, pequena aqui, angulada também em relação a hache, com borrachinhas macias, tá? Então o encaixe deles vai ser bem parecido, eu já vou comentar mais sobre isso, mas olha só também, as haches são praticamente do mesmo tamanho, né? Com a do Liberty aqui um pouquinho maior e também ela chega um pouco para cima aqui da cabeça dos fones, né? Ela tem esse prolongamento aqui e fica um pouco mais alto do que a finalização da cabeça dos fones. Já aqui no Realme Buds Air 5 ele finaliza nessa posição aqui em relação à cabeça dele, tá? Então em relação aos fones é isso, a gente tem aqui em questão de autonomia, tá? O Realme Buds Air 5 Pro leva uma certa vantagem porque ele tem 11 horas de autonomia, isso contando aí com volume 50%, mas ele tem um volume muito alto, então geralmente você não utiliza no volume máximo, mas eles dizem 11 horas com ANC desligado contra 10 horas com ANC desligado aqui do Liberty 4 NC. Agora se a gente contar com ANC ligado, aqui cai para 8 horas e aqui também para 8 horas, né? Então como você pode ver é uma autonomia média aí, né? Depende muito do volume que você está usando e também o tempo que você fica com o ANC ou modo ambiente ativado, tá? A grande vantagem é que os dois têm carregamento rápido. Aqui eles prometem que com 10 minutos você já tem 7 horas de autonomia e aqui com 10 minutos você tem 4 horas de autonomia. A desvantagem aqui do Realme é que ele não tem carregamento sem fio, já essa case aqui é compatível com carregamento sem fio, tá? Agora em questão de resistência à água, aqui ganha com o IPX5 contra o IPX4. Mas na prática os dois suportam aí tranquilamente a bastante suor, uma chuva leve, você não vai ter problema aí durante atividades, né? Que você vá suar bastante, nenhum dos dois vão estragar facilmente, tá bom? Eles são do mesmo estilo, né? Ambos têm hastes pequenas e também cabeças pequenas e anguladas em relação às hastes e assim eles ficam muito bem encaixados, não caem facilmente dos ouvidos e o conforto também ficou muito bom. Isso é bem particular na verdade, né? Mas pelo menos pra mim é muito tranquilo utilizar por horas, eu não senti incômodo algum com nenhum dos dois. Com a mesma versão do Bluetooth 5.3, esses fones têm uma conexão rápida e estável e quando abrimos a case eles já entram no modo de pareamento e se conectam automaticamente depois de você ter feito a primeira conexão. Eu não tive nenhum problema de interferências, nem academia, na rua, no escritório, em nenhum lugar eu tive interferência de conexão. E além dessa conexão estável, independente de qual você escolher, você vai conseguir conectar em dois dispositivos ao mesmo tempo, porque eles têm multiponto e funcionam perfeitamente, tá? Mas nos dois casos ele não faz a inversão automática entre os dispositivos conectados, pra isso você precisa pausar no primeiro dispositivo a música que você estiver ouvindo pra depois dar play na música no segundo dispositivo e aí ele vai fazer essa inversão. Em relação às funções, o Realme Buds Air 5 Pro leva vantagem porque ele tem o modo jogo e também o atendimento automático de ligações. O Liberty 4 NC utiliza o aplicativo Soundcore e o Realme Buds Air 5 Pro utiliza o Realme Link. Ambos funcionam em qualquer dispositivo e são muito completos com possibilidade de configuração das funções, equalizações, criação de perfis personalizados, que é aquele criado com base na sua audição e várias outras funções nesses aplicativos. Eu mostro mais detalhes nos reviews deles, então vou deixar os links aqui na descrição. E o ANC deles tem como você nivelar lá no aplicativo manualmente, mas comparando eles nos níveis máximos, eles são realmente muito eficientes, tá? Consegue dar aquela abafada nos ruídos, é claro que não bloqueia tudo, né? Nenhuma ANC bloqueia, mas eles conseguem sim reduzir bastante os ruídos padrões, melhorando muito a experiência. Mas nesse quesito, o Liberty 4 NC teve uma eficiência um pouco melhor. E quanto à redução de ruído, eles detectam e eliminam automaticamente e funcionam muito bem nessa situação, nos dois casos, tá? Já falando agora do modo ambiente, eles são bem parecidos, entregam muito bem essa função, que é a possibilidade de você ouvir tudo à sua volta sem ter que você tirar os fones dos seus ouvidos. Tudo claro, sem deixar muito artificial, então funcionam muito bem, tá? E eles foram iguais também na eliminação automática e de chiado de vento nesse modo. O que se espera de fones nesse nível de qualidade é que ele tem também uma qualidade suficientemente boa aí de microfone, né? Para as nossas ligações. Então eu estou aqui testando, né? Com os fones nos ouvidos, para a gente ver como que é essa qualidade aqui nesse ambiente, que você está vendo um ambiente bem silencioso, ambiente tranquilo, né? E agora simulando aqui também, se você estiver em um ambiente mais ruidoso, né? Se você estiver em um ambiente mais barulhento, com várias pessoas conversando aí ao seu redor, e você for atender uma ligação, gravar um áudio, qualquer coisa assim, essa vai ser a qualidade aí que a pessoa ouvir, vai ser a qualidade do seu áudio, tá? Então manda aqui nos comentários para mim o que você acha, se é boa o suficiente para você ou não. Bom, então esse aqui é o microfone do Soundcore Liberty 4 NC, né? Para a gente avaliar como que serão nossas ligações atendendo através desses fones e também nossos áudios, né? Quando a gente enviar no WhatsApp, por exemplo. E agora para a gente avaliar também como que é essa qualidade de som quando a gente estiver em um ambiente mais ruidoso, né? Vamos ver como que é essa redução de ruído em ligações, tem que avaliar também como que vai ser essa qualidade. Os dois são fones com qualidade de som diferenciada, tá? Eu testei o Liberty 4 NC na assinatura Soundcore, que para mim já é excelente, e foi nela que eu me baseei para o review e também para os comparativos. E como eu falei no review dele, tem uma ótima profundidade, graves e subgraves macios, com bom prolongamento e ótima definição. As vozes também são claras e definidas, com excelente nitidez e um bom volume. Porém, na minha opinião, o Realme Buds Air 5 Pro ficou um pouco melhor, com volume mais alto e sem distorções, e também graves excelentes, tá? Os dois contam com a personalização de áudio, que cria uma equalização de acordo com a sua audição, e nos dois casos ficou excelente. Eu gostei demais e melhorou muito a minha experiência. E além disso, eles contam também com áudio espacial e o codec LDAC. Bom, resumindo então, o Realme Buds Air 5 Pro é superior na autonomia, que são 11 horas contra 10 horas, o protocolo de resistência à água dele é o IPX5 contra o IPX4, as funções, modo jogo e atendimento automático, que não tem aqui no 4NC, e também a qualidade de som melhor. Só que o Liberty 4 NC tem o carregamento sem fio, e o Realme não tem, tá? E é claro, a gente tem que contar também que o preço do Realme é quase R$100 a menos do que o Liberty. A preocupação que eu vejo muito no pessoal é quanto à durabilidade, né? Porque tem reclamações aí do Realme Buds Air 3, mas o meu funciona até hoje, tá? Inclusive, o meu Buds Air 3 e o 5 Pro funcionam até hoje perfeitamente. Mas, sobre esse daqui, a gente vai ter que esperar mais tempo para ver também nos comentários e grupos de discussões se vão aparecer problemas ou não. Mas, nesse quesito, a Soundcore realmente tem uma credibilidade maior em questão de durabilidade, tá? Os links de compra estão aqui na descrição, manda aqui nos comentários se você tem algum fone da Realme, se teve algum problema com eles, e compartilha, galera, aqui também, é claro, que tem também algum fone da Soundcore, tá? Manda aqui nos comentários, beleza? Deixa o seu like se eu conseguir te ajudar de alguma forma. Inscreva-se no canal. Um abraço. E olha só agora como que ficou a comparação de delay entre eles. Esse seja o vídeo mais importante que eu já fiz aqui para o canal. Talvez seja o vídeo mais importante. Só que, se você tem pânico, medo, alguma coisa, não veja o último cenário. Aconteceram e eles estavam gravando o vídeo em um lugar super, super simples, mesmo com uma câmera que parecia ser de um celular. Para quem vende esse produto, ou simplesmente eles não se importaram em fazer aquilo ali. Aí vai nesse caso aí. Ou simplesmente o método não funciona. Tem que ver qual das duas.